Marina Sena, maravilhosa. Além desse trabalho novo, que você tá confirmadíssima, né? O The Town, como uma homenagem, como uma homenagem pra Gal Costa, certo? Certo. Gente, é isso. Vou participar do The Town agora, que era um sonho, né? Já quando saiu que ia ter o The Town, eu falei, nossa, eu quero muito participar. E aí, eu sempre sonhei em algum momento fazer um show cantando Gal Costa, assim. E, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fiz um repertório, assim, de músicas de Gal Costa, que eu cantaria caso eu fizesse um show cantando ela, sabe? E agora teve essa oportunidade no The Town, que é um palco incrível, com super visibilidade, que eu acho que é o momento de fazer essa homenagem pra uma artista que me atravessa de tantos jeitos. Que lindo. Parabéns por isso. Obrigada. Você poderia nos conceder uma palinha do que vai rolar? Ai, claro. Eu adoro cantar, gente. Obrigada. Eu amo te ver cantar. Te ouvir cantar. Vamos, Nuvem Negra, do Djavan, que Gal canta. Eu amo essa versão dela cantando. Passa, Nuvem Negra, largo o dia Vê se leva o mal que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e que é preciso Pra nos levantar e que é preciso Pra nos levantar e me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Não sabe parar de crescer e doer Passa, Nuvem Negra, largo o dia Vê se leva o mal que me arrasou Que lindo. Eu quero palmas, eu quero aplausos. Eu quero aplausos. Eu quero aplausos. Eu quero muitos aplausos. Vem aí. Muito lindo. Marina, vocês nasceram no mesmo dia. No mesmo dia. Em sintonia. Isso, acredita. Eu sempre uso isso pra falar que a gente tem uma conexão. Fala assim, não, a gente tem uma conexão. A gente nasceu no mesmo dia, gente. Babado. Você falou com a Gal. Como é que foi isso? Falar com a Gal pela primeira vez? A primeira vez que eu vi ela, eu acho que eu chorei tanto que eu não consegui nem falar, assim. Porque realmente é muito impactante a presença dela, assim. É muito impactante pra mim. E eu gravei uma música com ela, encontrei ela e ela mandou eu soltar o cabelo Porque eu andava muito com o cabelo amarrado. Ela falou pra mim andar com o cabelo solto. Que era poder e que eu tinha que ser poderosa. Imagina, você recebeu um conselho da Gal, assim. É, eu levei pra vida, gente. Agora eu nunca mais amarrei o cabelo depois que ela me falou. Sério mesmo. Muito bom, gente. Olha só, esse show acontece no dia 10 de setembro. E você vai poder acompanhar tudo aqui no Multishow.